Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Intermediários Essa brincadeira no início, porque hoje eu não vou estar falando de livros para iniciantes e sim de 10 livros para intermediários O que eu entendo por intermediários são livros que você precisa já ter uma noção básica de economia para lê-los para que você possa aproveitá-los e conseguir extrair mais conhecimento deles e conseguir aproveitar e desfrutar melhor das obras Os 10 livros não vão estar em sequência e eu pretendo, em todas as obras, fazer breves comentários sobre elas e também falar, enfim, não vou ficar enrolando muito na introdução, então vamos ao vídeo A primeira obra vai ser a obra Microeconomia do Varian É uma obra muito interessante, onde ele vai estar abordando os principais pontos sobre microeconomia é um manual muito bom Eu já vi pessoas que entendem bastante do tema microeconomia, como o Pedro do canal Metalnomics e vários outros microeconomistas recomendando muito essa obra O contato que eu tive com essa obra foi que eu peguei ela na biblioteca da minha escola emprestada E eu dei uma boa lida nela, não terminei, mas li vários capítulos, passei pelo livro Enfim, foi uma boa experiência Infelizmente tive que devolver antes de finalizar a leitura, mas li uma boa parte dele E é uma obra muito interessante, porém, mesmo que ela vá explicar diversos pontos sobre microeconomia É uma obra que vai passo a passo Ela já exige algum conhecimento prévio sobre economia E ela também é um pouco densa, não é tão simples assim Então eu considero ela de nível intermediário Eu acredito que se você quiser começar os estudos em economia, se deva ler uma economia básica do Thomas Sowell Antes de ler esse livro, eu recomendo a leitura do Introdução à Economia do Menkio Em especial, parte do Introdução à Economia, que é a primeira parte Em que ele fala sobre microeconomia Ele vai ser bem mais didático, ele vai ser passo a passo Então eu acredito que seja interessante você fazer essa combinação Ler a Introdução à Economia do Menkio, tanto a parte de microeconomia como a parte de macro E depois você passar para esse microeconomia do Variant Beleza? Agora a gente vai estar falando sobre a obra Macroeconomia, do Oliver Blechard É uma obra muito interessante, muito boa O autor faz uma divisão que eu acho muito interessante Que ele separa uma parte do livro para falar sobre a visão da macroeconomia menstruense Sobre os fenômenos macroeconômicos de curto prazo Depois ele separa uma parte da macroeconomia para explicar os fenômenos macroeconômicos no médio prazo Depois uma parte para explicar os fenômenos macroeconômicos no longo prazo Além dessas partes, tem outras partes interessantíssimas no livro Por exemplo, nessa edição que eu tenho, antes dele iniciar o livro propriamente dito Como se fosse uma introdução, ele faz um giro pelo mundo na época E aí ele fala que se você gostar do giro pelo mundo, você provavelmente vai gostar do livro inteiro Porque ele basicamente utiliza o que ele vai ensinar no decorrer do livro Então eu acho muito interessante Eu ainda não encerrei a leitura desse livro, mas estou bem próximo e tem sido uma leitura muito boa Antes de você ler esse livro, eu acho interessante você já ter uma noção sobre tanto microeconomia E até mesmo sobre macroeconomia, então novamente eu acho que antes de ler esse livro é importante Que você já tenha tido contato com as obras, com alguma obra introdutória Tanto a micro como em macroeconomia E eu recomendo a do Menkiel, que pelo menos para mim foi de grande valia, foi de grande ajuda estar lendo ela Primeiro porque a parte em que o Menkiel fala sobre microeconomia é muito didática e muito boa E também porque a parte em que o Menkiel fala sobre macroeconomia é uma explicação mais didática Claro, não tão complexa, tem muito mais detalhes presentes nessa obra do Blechard Mas eu acho que se você puder ler uma introdução à economia do Menkiel E depois ler tanto o manual do Variant de microeconomia como do Blechard de macro Você vai ter uma noção boa sobre a economia e principalmente sobre a visão mainstream Do Menkiel Econômicos É importante ressaltar que mesmo que você não concorde com alguns pontos presentes nos livros Ou até que você discorde de boa parte deles É importante sim a gente ter acesso a essas obras Até para que você possa ver onde estão as deficiências E onde você pode, ou melhor, por que você discorda E se você realmente discorda Então por isso que é importante a gente estar tendo acesso a visões diferentes E isso vale para todas as pessoas que se propõem a ser estudantes sérios Sobre qualquer área do conhecimento Principalmente sobre economia A próxima obra é Ação Tempo e Conhecimento A Escola Austríaca de Economia É uma obra do grande professor Ubiratê Jorgiório Que é um professor brasileiro Que eu tive a grande honra de conversar com ele no Instagram já Essa obra me ajudou demais Já li ela mais de uma vez Ele faz como se fosse um mini manual Sobre a visão da Escola Austríaca de Economia É um livro que ele aborda em diversos pontos Mas ele é um livro bem recomendável Porém ainda acho ele relativamente meio denso Mas eu acho que é um livro que se você já tiver uma noção E você for ler Você vai ter uma noção muito boa Você vai receber valiosos ensinamentos Eu sinceramente gostaria até que esse livro fosse um pouquinho maior Porque é uma leitura muito agradável Além de ensinar bastante Uma outra obra para intermediários Que vale muito a pena ser lida E às vezes é até recomendada para iniciantes O que eu discordo é a obra Ação Humana Do Ludwig von Mises Inclusive para iniciantes dizem que é mais recomendável A obra Homem, Economia e Estado Rothbard Que dizem ser bem parecida com essa obra Mas Ação Humana Que foi uma das leituras mais importantes Que eu já fiz Ele é um tratado de economia muito completo Diversos e diversos assuntos São apresentados nessa obra Eu já fiz uma resenha aqui no canal Especialmente sobre essa obra Depois eu convido vocês a assistir Mas essa obra eu considero muito boa E seria interessante você ler ela Após você ter lido algumas obras de economia Por exemplo, Economia numa única lição Que inclusive o Wayne Hazlitt Que é o autor da referida obra Ele fala no final do livro Que Ação Humana é uma das obras Que você deveria ler Quando você já estiver sentindo que está pronto Então eu acho que é uma obra muito interessante Que vai te acrescentar bastante O começo é um pouco cansativo Mas é uma obra que se você tiver um pouco de paciência Se você não se importar De estar lendo uma página mais de uma vez Você está se aprofundando Essa obra vale muito a pena E eu recomendo fortemente A próxima obra é A Ordem Econômica e a Libra Iniciativa Do Nobel em Economia Hayek Tente falar que essa obra Ela é a tradução da famosa obra do Hayek Individualism and Economic Order E é muito interessante Porque essa obra Ela exige Até porque ela é uma junção de artigos Então ela exige algum conhecimento prévio Sobre alguns pontos Algum conhecimento prévio Por exemplo Sobre o debate do cálculo econômico Numa comunidade socialista Inclusive é interessante Que você tenha lido o artigo do Mises Sobre isso Sobre a impossibilidade do cálculo econômico No socialismo Antes você está lendo essa obra Para que você possa aproveitar melhor Os pontos apresentados Nos capítulos sobre isso Esse livro tem presente também Dois dos artigos mais famosos do Hayek Que é o uso do conhecimento na sociedade Que é o seu artigo mais famoso Que é um artigo simplesmente genial E também tem o economia e conhecimento Que é outro artigo muito famoso do Hayek É importante você perceber Que essas duas obras Que esses dois artigos Também exigem um conhecimento prévio Razoável Ele também vai estar fazendo Tendo um capítulo sobre o significado de competição Enfim É bem interessante que você já tenha uma noção Tanto de economia austríaca Como também de economia neoclássica Antes de você estar lendo essa obra Eu tenho certeza que essa obra vai acrescentar A você que está vendo esse vídeo Mas é importante que você já tenha algum conhecimento prévio Eu já fiz uma resenha sobre essa obra E eu recomendo muito que vocês assistam E a gente vai estar falando brevemente Sobre um ensaio sobre a natureza e a importância Da ciência econômica Que é uma obra do professor Lionel Robbins Que depois se tornou Lorde Lionel Robbins E essa obra é simplesmente genial Porém, assim como a obra do Hayek É necessário que você já tenha alguns conhecimentos prévios Sobre a economia Essa obra pode parecer para iniciantes Até por ela ser uma obra curta E ser a obra em que ele define a economia Que ele utiliza a definição mais aceita de economia Lembrando que, embora a definição de Robbins Seja mais aceita Existem muitas críticas a ela Então, a gente pode encontrar uma crítica interessante a ela Nas obras do professor Jesus Huerta de Soto O próprio professor Israel Kirchner Critica a definição do Robbins de economia Alguns dizem que eles espantalharam Inclusive Mas isso é tema para outro vídeo Só querendo dizer que essa obra é interessante E que se você tiver algum contato com ela Talvez você consiga aprender pontos valiosos O Lionel Robbins é um economista que eu admiro bastante E eu fico muito feliz De terem traduzido essa obra para o português Então, é uma obra que se você já tiver um bom conhecimento sobre economia Ela vale a pena ser lida Agora vamos falar um pouquinho sobre a obra Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial Do Jesus Huerta de Soto Que é uma obra que o ideal é que você já tenha lido algumas obras previamente É importante que você já tenha uma noção básica de economia Em ti ler essa obra Então talvez você lê uma economia básica do Thomas Sowell Também lê uma economia numa única lição Também é interessante que você já tenha uma boa noção Dos pontos apresentados No livro citado anteriormente Ordem Econômica e Livre de Iniciativa O livro do Hayek Porque o Jesus Huerta de Soto utiliza bastante aquele livro como base Principalmente os capítulos O uso do conhecimento na sociedade Economia e conhecimento Ele também utiliza os três capítulos Que falam sobre o debate do cálculo no livro do Hayek Como base Também é importante você já ter lido o artigo do Mises Que se tornou um livro Sobre a impossibilidade do cálculo econômico Em uma comunidade socialista Então é importante que você já tenha lido essas obras Antes de você ler Socialismo, cálculo econômico e função empresarial Inclusive essa é uma das obras Em que é criticada A definição do Lionel Robbins Sobre economia É importante também Antes de você ler Qualquer uma das obras aqui presentes no vídeo Que você já tenha lido Pelo menos algumas das obras presentes na lista Dez livros de economia para iniciantes Que foi elaborada aqui no canal Então você também pode estar assistindo esse vídeo Que eu acredito que você vai ter uma noção melhor De livros que você pode estar acrescentando A sua lista de futuras leituras O próximo livro História do pensamento econômico Do Ricardo Feijó Ele foi recomendado aqui para o vídeo Pelo Ian Sanches Por mais que você não precise pegar esse livro Sobre a história do pensamento econômico Você pode estar pegando algum outro livro Que aborte tal tema Você precisa estar lendo algum livro Sobre HPE Porque eu acho que é muito importante Tem alguns economistas que acham Que é irrelevante E etc Mas na minha visão Eles estão totalmente equivocados E enfim Eu acredito que vale a pena Vocês estarem dando uma olhada nesse livro O professor Ricardo Feijó Tem uns vídeos aqui no YouTube Muito interessantes Aulas que ele disponibiliza De mais de uma hora Falando sobre importantes pensadores Então por esses motivos Eu acredito que você possa sim Se beneficiar da leitura dessa obra A próxima obra é A Riqueza das Nações De Adam Smith Que inclusive me criticaram Por não ter colocado ela Na lista para iniciantes E de forma alguma Eu não ter colocado Foi por uma questão De eu não gostar dessa obra Ou achar que sua leitura é inútil Pelo contrário Eu gosto muito dessa obra Principalmente do comecinho dela Onde o Adam Smith Fala sobre a divisão do trabalho Que ele fala sobre A fábrica de alfinetes E etc Mas eu acredito que Para se iniciar os estudos Em Adam Smith É mais recomendável A obra O Essencial de Adam Smith Os Fundamentos do Capitalismo O Essencial de Adam Smith É o nome da obra Escrita por James Waterson E essa obra é muito interessante Porque ela resume as ideias De Adam Smith Não apenas as ideias presentes Na obra A Riqueza das Nações Como também As ideias presentes Na sua obra de filosofia Teoria dos Sentimentos Morais Porém Se você já tiver Uma boa noção de economia E você tiver Principalmente Bastante experiência de leitura A Riqueza das Nações Vai ser Uma obra muito rica Em conhecimento Então ela vai te acrescentar Bastante Até por ser uma obra Muito antiga Ela tem alguma dificuldade Você pode apresentar Alguma dificuldade paralela E pode até achar O livro chato Principalmente Mais para o meio Então esses seriam Os motivos pelos quais Eu acredito que Embora a leitura Da Riqueza das Nações Seja fundamental Ela não deve ser realizada Como a primeira leitura Sobre a economia E sim apenas Quando você já estiver No nível intermediário E para finalizar a lista O livro A Moeda e a Lei Que foi recomendado Principalmente Pelo meu amigo Pedro Do canal Metal Nomics E é uma obra Muito interessante Porque primeiro Que ela vai falar Sobre a história Vamos dizer assim Uma boa parte Da história monetária Do Brasil Do nosso país Acredito que você Que esteja assistindo Pelo menos a maioria São brasileiros Até por limitações Devido ao fato Do vídeo Serem português Então eu acredito Que essa obra Pode ser sim Muito interessante Gustavo Franco É um economista brasileiro Muito bom E é um assunto Muito importante Então eu acredito Que por esses motivos Essa obra É sim válida Como uma leitura Para quem já iniciou Para quem já é iniciado Nos estudos de economia Vou falar rapidamente Algumas outras obras Que eu acredito Que podem Que são para intermediários E podem estar Acrescentando Para quem está vendo Esse vídeo A gente pode estar falando Sobre a obra Tear off money And credit Mises Que eu não coloquei Na lista Por ela ser em inglês A gente pode estar falando Sobre a importante Obra Desestatização do dinheiro Do Hayek A gente pode estar falando Da competição E atividade empresarial Do Israel Kisner E outras importantes Obras Como a grande depressão Do Rothberg E também as obras Dos economistas clássicos De forma geral E dos clássicos Neoclássicos Enfim Como por exemplo Alton Marshall David Ricardo Entre outros O link para a compra Dos livros Que foram referidos No presente vídeo Vão estar na descrição Se você quiser ajudar O canal Você pode comprar Pelo link da Amazon Ou você pode Fazer uma doação Pelo Pix Essa doação Pelo Pix Ela é fundamental O Pix Vai estar na descrição Desse vídeo Embora o Pix Seja Gabriel Braga 2099 Arroba Gmail .com E Basicamente Com essa ajuda Você vai estar Me ajudando A ter mais tempo De fazer vídeos Como esse Gostaria de agradecer De coração Você que me assistiu Até aqui Desejar Uma feliz Páscoa A todos E que Deus Abençoe Você e seus Familiares Um forte abraço Gostaria de agradecer